Essa aula é um prato cheio para quem curte química e também para quem quer se sair muito bem nessa matéria nos exames. Eu estou falando de equilíbrio químico. É que hoje o Mané vai resolver alguns exercícios sobre esse assunto. Olá amiguinhos, e aí não falei que eu voltava? Falei para vocês a semana passada, essa aula não dá para perder. Ainda bem que você está aí sentadinho, bonitinho, com grande alegria, que nem nós aqui. Para falar hoje sobre equilíbrio molecular de novo, de novo, de novo, pela segunda vez. Para falar sobre o quê? Aquilo que mais interessa para você. Os exercícios, cara. Como é que isso cai no vestibular? De que maneira são feitas as perguntas? Como é que você se vira no vestibular? Então vamos rapidamente fazer uma revisãozinha sobre a aula passada. O que é equilíbrio? É um sistema fechado, formado por duas reações que ocorrem em sentidos opostos, com velocidades iguais. Onde as concentrações de todos os participantes se mantêm constantes indefinidamente. Então, no equilíbrio, V1 igual a V2. Velocidade direta igual ao inverso. Concentrações constantes. Em função das concentrações constantes, se define uma constante de equilíbrio, que é a matemática do equilíbrio. É a constante de equilíbrio. Cada equilíbrio, cara, olha para cá. Cada equilíbrio tem uma constante, que é um número, que pode ser Kc ou Kp. Kc, constante de equilíbrio em termos de concentração molar, as substâncias são expressas em mol por litro. Ou Kp, constante de equilíbrio em termos de pressão parcial, onde as substâncias são expressas em termos de suas pressões parciais, em atmosferas ou em milímetros de mercúrio. Tá bom? Como é que isso aparece no vestibular? É o que vai entrar agora, o que vai adentrar a sua sala. Observe. Exercício 1. Considere a reação de dimerização do dióxido, introgênio e gás. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é, meu amigo e minha amiga, dimerização? Dimerização é quando você multiplica a molécula por 2. Por exemplo, dióxido, introgênio e gás, o gene é o 2. Multiplica por 2, dá N2O4. Podia ser dimerização do HF. Daria 2HF, produzindo H2F2. Que em determinada temperatura tem Kc igual a 1 nono. Guarda isso, Kc igual a 1 nono. Essa é a formulação do exercício. Qual é a pergunta? Em qual dos experimentos abaixo relacionados a reação atingiu o equilíbrio? Uma questão muito interessante, uma questão moderninha. Você lembra quanto o Kc era 1 nono? Mas, Manuel, como é que eu vou saber? É um monte de número. Você tem que achar, você tem que calcular a constante de equilíbrio em cada caso. Lembra, a reação era NO2 virando N2O4. Então, eu tenho que calcular a constante em cada situação. Então, por exemplo, na primeira, seria N2O4 sobre NO2 ao quadrado. Não é verdade? Produtos sobre reagentes. Então, seria 2 sobre 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Daria 2 nonos. Lembra que eu falei para você que o Kc é 1 nono? Então, quer dizer que quando o cara me der uma série de experimentos e perguntar qual desses experimentos a reação está em equilíbrio, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular a constante em cada situação e verificar qual é a que dá 1 nono. E a que dá 1 nono vai ser o quê? 4 dividido por 6 ao quadrado. 4 por 36 que dá 1 nono. Entendeu? Então, quando você tiver uma série de experimentos para dizerem qual deles a reação está em equilíbrio, a reação está em equilíbrio, no caso, na resposta C, né? A reação está em equilíbrio quando a manipulação dos números der para você um número que é 1 nono, que é o que ele tinha perguntado para você. Esse tipo de questão, meu amigo, tem caído bastante. Qual das reações está em equilíbrio? E dá um monte de numerinhos. O que você tem que fazer? Colocar esses numerinhos na constante, fazer a conta e a resposta certa, o experimento que está em equilíbrio, é aquele cujo resultado der a constante de equilíbrio. Por quê? Porque a constante de equilíbrio define matematicamente o equilíbrio. O sistema está em equilíbrio quando a manipulação daqueles numerinhos der um número que é constante de equilíbrio. Você gostou? Tem mais. Tem mais um exercício pela frente. Veja só. Esse é o exercício, vamos dizer assim, mais típico, mais padrão dos equilíbrios. Colocamos 3 mols de uma substância A2B no recipiente de 2 litros. Atingido o equilíbrio, encontramos 1 mol dela. Qual o Kc da reação? Muito bem. Lembra da aula passada? Eu te dava uma reação e pedia qual a constante de equilíbrio. Mas eu já te dava os valores de cada uma das substâncias no equilíbrio. E agora não dou. Eu dou a quantidade inicial do reagente e dou a quantidade de um dos produtos. Veja, a reação é A2B no 2A mais B. Não é verdade? Eu te falo quanto tem no início do reagente e quanto tem no equilíbrio de um dos componentes. Que no caso é o próprio A2B. Meu amigo, esse é o problema do quadrinho. Reconheça três situações, cara. O início, quando você colocou para reagir as substâncias. A reação, enquanto reage. E quando chega no equilíbrio. Isso vai aparecer no quadrinho. Início, que é o início. Sabia? O início é o início. R quer dizer a reação, o que acontece durante a reação. E E quer dizer o equilíbrio, o que acontece durante o equilíbrio. Então vamos lá. Você colocou três maus de A2B para reagir. Atenção, meu amigo. Sempre na primeira linha vai aparecer zero e zero do produto. A menos que seja dada alguma coisa. Por quê? Porque uma reação química é o seguinte. O reagente se transforma no produto. O reagente vira o produto. No começo só tem reagente. Não tem produto. Portanto, é zero. Isso sempre aparece. Outra coisa que sempre aparece. O início menos o que reage vai te dar o equilíbrio. O início mais o que aparece vai dar o produto. Então, repetindo. O que é sempre comum nesse quadrinho? Zero no produto. Porque no começo nunca tem produto. O sumício dos reagentes. Porque o reagente vai se transformando. Vai sumindo. O início, que é três, menos o que reage vai dar o equilíbrio. E outra coisa. O início mais o produto vai dar o equilíbrio. Esse quadrinho vai aparecer de novo. Quer ver? Só que agora é maiorzão. No início, você tem três mols de A2B. E nada de produto. Não é verdade? Outro dado do problema foi. No equilíbrio tem um mol de A2B. Então, pense comigo. Cara, se você tinha três mols no começo e tem um mol no fim, quanto que reagiu? Três menos quanto que dá um? Dois. A segunda linha, cara, é super importante. A segunda linha é proporcional aos coeficientes. Se um dá dois, então dois dá x, que é quatro. Vamos supor que aqui fosse três. Então, seria um para três, dois para x, que daria seis. Se aqui fosse três, um para três, dois para x, que daria seis. Tá bom? Tudo bem? Se aqui fosse quatro, um para quatro, dois para x, que daria oito. Então, aqui eu tenho um para dois, não é verdade? Portanto, dois para x, que é quatro. Lá, um para um. Dois para dois. Então, a segunda linha é proporcional aos coeficientes. Subtrai os reagentes, três menos dois dá um. Somo o produto, zero mais quatro dá quatro. E aqui, zero mais dois dá dois. Você chegou ao equilíbrio. Agora você expressa constantes produtos sobre reagentes. A ao quadrado, a ao quadrado, a ao quadrado vezes b. Esse quadrado, você que chegou agora, esse quadrado o que é? É o expoente do dois, é o coeficiente. Vezes b sobre a, dois b. Ah, mas e se sobre dois aqui? Tem que dividir por dois, porque o volume é dois litros. Então, faz a continha, quatro sobre dois dá dois, ao quadrado dá quatro. Vezes um sobre meio, quatro sobre meio dá oito. Oito mol por litro. Por que mol por litro? Porque seria a unidade, né? Seria mol por litro ao quadrado, vezes mol por litro, que dá mol por litro ao cubo. Sobre mol por litro, que dá mol por litro ao quadrado. Muito bem. Esses são os primeiros exercícios. Mas tem mais. Existe um outro tipo de exercício, muito legal, que também cai bastante, que eu vou mostrar para você. que está entrando na sua telinha agora. Veja só. Um mol de hidrogênio e um mol de iodo entram em equilíbrio a temperatura de tal. Isso aqui é só para constar. Qual a concentração de cada substância no equilíbrio? Então, leia de novo. Um mol de H2 e um mol de H2 foi colocado. O recipiente é um litro. Qual a concentração de cada substância é dado o Kc, que é 49. Percebeu a diferença entre esse e o outro? No outro você tinha de calcular o Kc a partir de alguns dados. Agora é dado o Kc para você calcular alguma coisa. Como é que você faz? Vai para o quadrinho. Escreve lá em cima a reação e coloca as três linhas. Início, reage, equilíbrio. Início, reação, equilíbrio. No início tinha 1 e 1 e isso foi dado. Olha o que eu te falei agora há pouco. No começo é sempre zero, a menos que você já dava outra coisa. É, mas ele deu só o Kc, cara. Como é que você vai adivinhar quanto que vai produzir? Chuta. Chuta que reage X. Olha, que boa ideia. E monta a proporção. A segunda linha é proporcional aos coeficientes. Então, se 1 de hidrogênio reage com 1 e dá 2, se o chuteu que reage X, 1 dá 1, X dá X. 1 dá 2, X dá 2, X. Subtrai o início menos o que reage e dá o equilíbrio. Vai ter 1 menos X aqui, 1 menos X aqui. No produto soma. 0 mais 2X dá 2X. Expressa a constante, produto ao quadrado, sobre o reagente. Esse 2 veio daquele 2 lá em cima, não é verdade? Substitui 2X ao quadrado, aí ó, 2X ao quadrado, sobre 1 menos X vezes 1 menos X. Isso dá 49 porque foi dado. Aí resolve a equação do segundo grau e acha que X é igual a 7 nonos. No equilíbrio, quanto que vai ser o hidrogênio? 1 menos X, 1 menos 7 nonos. Iodo, 1 menos X, 1 menos 7 nonos. E HI, 2X, 2 vezes 7 nonos, que dá exatamente 2 nonos e 14 nonos. Mas existe ainda um pouquinho de teoria no fimzinho da aula. Por exemplo, você tem o Kc e quer achar o Kp. Ou tem o Kp e quer achar o Kc. Como é que você faz? Há uma relação entre eles, que é assim, Kp igual a Kc, que multiplica RT elevado a delta N, onde delta N é a variação do número de mols. Você quer ver escrito, lógico, então eu vou te mostrar. Relação entre Kp e Kc. Kp igual a Kc, que multiplica RT a delta N. Onde o R é a constante geral dos gases perfeitos, que é dado, é uma constante. O T é a temperatura em Kelvin. E o delta N é o mais importante, meu amigo. É a variação do número de mols. Produtos menos reagentes. Delta N é calculado usando-se os coeficientes dos gases na reação e equilíbrio. Coeficientes dos gases, dos gases. Veja um exemplo. Você tem a reação, síntese da amônia, tem a temperatura e tem o Kc. E quer achar o Kp. É dado o R como sempre. Põe a fórmula. Kp igual a Kc, RT elevado a delta N. Anote essa fórmula. Kp igual a Kc, RT elevado a delta N. Onde o delta N é a variação do número de mols. É o final menos inicial. Lá em cima é o final, que é 2, menos inicial, que é 1 mais 3. Não é o índice, é o coeficiente. 1 mais 3, que dá 4. Então 2 menos 4 dá menos 2. Aí você põe na fórmula. O Kc foi dado. O R foi dado. A temperatura foi dada em Celsius, passou para Kelvin. O delta N é o menos 2, que é o final menos inicial pelos coeficientes dos gases. Faz a conta e você encontra 3,6, 10 menos 7, 3 menos 0, menos 2, que é a unidade do Kp. Nós vimos então o quê? Problemas sobre Kc e Kp. Como é que você calcula um Kc dentro de um problema? Ou como é que você calcula um Kp? E como é que você faz passar de um para o outro? Lembre, Kp igual a Kc, RT elevado a delta N. Foi um prazer ver você. E na próxima aula, não se esqueça, falaremos sobre deslocamento de equilíbrio. Não perca, você vai gostar.